Hoje nós damos continuidade aos conteúdos que temos feito nas últimas semanas para informar você a assuntos relacionados às eleições. E o tema é bastante importante porque hoje nós vamos falar de fake news, ou seja, notícias falsas e desinformação. Com as redes sociais, a divulgação desse tipo de mensagem é rápida e tem capacidade de influenciar as pessoas com informações inexistentes e incorretas. Por isso, nós vamos conversar com o José Antônio Lima, que é editor do Comprova, que é um projeto que reúne dezenas de veículos de comunicação que tem como objetivo combater justamente a desinformação. José, eu queria te agradecer por você se disponibilizar a bater um papo com a gente, para a gente poder falar sobre um assunto que é tão importante, principalmente no momento que a gente está vivendo, que é o momento das eleições. Pois é, João. Eu que agradeço o convite de vocês. Acho que quanto mais a sociedade falar sobre esse assunto, mais preparada ela vai estar para encarar esse problema, que é, como você acabou de mencionar, um problema extremamente delicado, em especial no momento eleitoral. José, quais os impactos que essas notícias falsas podem causar e a gente fazendo um recorte no momento que a gente está vivendo, que é as eleições? Então, João, acho que é importante a gente olhar em perspectiva e pensar que a gente vê, em vários lugares do mundo, um crescimento de projetos políticos com algum viés autoritário que tem como objetivo atacar determinadas instituições que ajudam a solidificar as democracias e um dos alvos, em geral, desses projetos é o jornalismo e também o processo eleitoral. Então, eu acho que é uma situação extremamente delicada em que é necessário que a sociedade esteja atenta como um todo para poder ter as ferramentas para enfrentar esse problema. O Comprova, ele atua justamente em duas frentes. A primeira frente, a de ajudar as redações. O Comprova é uma coalizão de redações, como você mesmo mencionou. Então, cada veículo destaca um ou mais jornalistas para o projeto e esses jornalistas vão trabalhar em conjunto para produzir conteúdos que são não apenas feitos por essas organizações, mas referendados por outras redações que não participaram da feitura, da verificação inicial. Então, a gente tem um processo em que o texto só vai para o ar depois que pelo menos quatro veículos referendaram aquele conteúdo. O que a gente busca aqui? Primeiro, produzir um texto sobre um tema delicado que seja a prova de erros, vamos dizer assim. É claro que não existe erro zero, mas o Comprova trabalha com esse intuito de produzir conteúdos que tenham um alto grau de verificação. Segundo, aumentar a credibilidade do jornalismo como um todo, porque a gente sabe que vivemos também um momento, por conta de uma série de fatores, em que o jornalismo foi descredibilizado. Então, os veículos trabalhando em conjunto, a gente tem o intuito de fortalecer o jornalismo como um todo. E, por fim, o Comprova, a gente publica verificações que elas têm como um dos seus objetivos permitir com que o leitor consiga refazer o caminho que os verificadores fizeram, certo? Então, a ideia é justamente que o leitor, é o que a gente chama de educação midiática, que o leitor possa também aprender a enfrentar essa situação de modo a não cair em determinadas histórias que circulam cada vez mais, em especial por conta das redes sociais. Os efeitos disso, o que a gente busca conter com todas essas estratégias que eu acabei de detalhar para você? É justamente que o eleitor tome a decisão com base em informações erradas ou em mentiras, o que é extremamente delicado. A gente vive num sistema em que a eleição é fundamental, é o principal momento em que a sociedade vai se manifestar com relação aos problemas pelos quais ela passa. Então, esse momento, ele precisa ser tratado com respeito e tratado com atenção para que a pessoa, nós todos, possamos escolher, fazer as nossas escolhas eleitorais com base em informações corretas. Ainda que possamos ter divergências com relação à visão de mundo, a ideologias, mas que os fatos, pelo menos, a gente consiga encontrar um ponto comum entre os debatedores. Eu não sei vocês, mas pelo menos para mim, se a gente for analisar o jornalismo há dez anos atrás, a gente não tinha a dimensão de que alguém iria criar algo e outros iriam ter que referendar aquilo. Dado o tamanho, a capacidade que a gente tem hoje de explodir com uma notícia, hoje é tudo muito rápido, você solta uma nota, uma notícia, e de repente, em pouco tempo, aquilo ali tomou uma dimensão muito grande, e aquilo ali pode ser benéfico ou não. O que eu te pergunto é o seguinte, como é que o jornalismo pode ajudar a combater a desinformação? Eu acho que é fundamental, por um lado, primeiro, que o trabalho jornalístico seja bem feito. E aqui, eu acho que cabe a gente fazer uma reflexão a respeito da necessidade do jornalismo no Brasil, em especial, adotar como postura uma transparência cada vez maior. A ideia de que o jornalismo precisa ser honesto, em vez de buscar determinados objetivos, que, pelo menos na minha visão, me parecem inalcançáveis, objetivos de isenção, neutralidade, que são palavras bonitas, que se atribui ao jornalismo de qualidade, mas que, na prática, são difíceis de encontrar. Então, eu acho que essa é a primeira parte, que o jornalismo se propõe a ser transparente e honesto, dizer, este veículo tem determinadas opiniões, e essas opiniões ficam circunscritas aos editoriais deste veículo, mas o jornalismo está, vamos dizer, entre aspas, protegido dessas opiniões, certo? O jornalismo é feito de forma honesta, com o máximo grau de objetivo possível, de forma profissional. Por outro lado, eu acho que é preciso, como eu mencionei antes, que o jornalismo também entre em conexão, numa conexão maior com a sociedade, para mostrar como esse jornalismo é feito, e qual a importância do jornalismo para a sociedade. é inversamente proporcional à capacidade que o jornalismo tem e o grau de autoritarismo de um país. É importante que a gente viva numa democracia, acho que todos concordam com isso. Mas, para isso, o jornalismo é fundamental. E eu acho que há aqui uma necessidade dos próprios veículos jornalísticos, de todas as naturezas, de demonstrar sua importância, num ambiente, como você mencionou, João, em que, com o advento das redes sociais, a gente tem, cada pessoa se tornou um veículo. Cada pessoa tem a sua conta de Twitter, de Instagram, Facebook, canal no YouTube, TikTok. Então, cada pessoa é um veículo de comunicação. Mas aí a gente precisa ajudar a sociedade a diferenciar o que é o jornalismo profissional do que não é. Porque, ainda que a imprensa possa cometer erros, e ela comete, é preciso que a gente tenha essa transparência de admitir isso, a imprensa tem mecanismos para corrigir esses equívocos. Enquanto que a pessoa na internet, uma pessoa qualquer na internet, tem amarras muito mais soltas, que permitem, justamente, que circulem conteúdos altamente problemáticos. A gente vê, José, que nos últimos anos o jornalismo acabou sendo alvo de críticas. E a gente percebe isso claramente, principalmente pela efervescência do momento que a gente está vivendo, porque alguns jornalistas, eles acabam se colocando de uma forma em que nunca a gente viu, no caso, estando algo bem específico aqui, em algo partidário. A gente nunca viu isso. Manifestações público-partidárias de jornalistas que têm o papel, na verdade, de serem isentos. A gente tem o papel de levar a notícia, não de dar opinião em determinadas situações, claro. Por que é importante que o eleitor se informe por notícias divulgadas pela mídia, apesar de tudo isso que a gente vê acontecendo hoje? Pois é, eu acho que, de novo, esse tema que a gente tem debatido, eu acho que é uma relação que é de duas mãos. De um lado, a imprensa. Buscar o que eu chamei de honestidade, de separação entre o que é opinião e o que é fato. De que o campo da opinião esteja circunscrito a uma determinada parte, ou do jornal, ou do programa de televisão, ou do programa de rádio. E é importante que isso seja comunicado ao leitor. Quando a gente, para nós que somos jornalistas, a gente fala, ah, um editorial. Para a gente é muito claro o que é um editorial. Um editorial, no caso de um jornal, de uma televisão, é a posição dos donos do veículo. Mas uma reportagem não pode ter a posição desses donos do veículo. Mas, para a sociedade em geral, essa palavra editorial, talvez pouco signifique. Então, é necessário que o próprio jornalismo tente explicar para a sociedade como ele próprio funciona, quais são os princípios. E eu acho que isso é fundamental. De outro lado, no caso do cidadão, eu acho que é necessário um esforço para também tentar aprender isso que eu digo, que às vezes falta o jornalismo ensinar como o próprio jornalismo é feito. Mas acho que cabe um esforço do lado do leitor, do ouvinte, do telespectador, para entender, para tentar diferenciar o que é opinião, o que é fato, sempre lembrando da necessidade de se informar por mais de um veículo. A gente sabe que hoje as pessoas têm uma carga horária de trabalho enorme, que isso é difícil, mas é importante, já que a gente vai tomar determinadas decisões. E o principal nesse aspecto, na minha leitura, é desconfiar de pessoas, ainda que sejam próximas, que não sejam comunicadores, jornalistas profissionais, que estejam produzindo conteúdo, em especial quando a gente fala de política. Então, acho que temos aí uma relação que tem necessidades dos dois lados. De um lado, o jornalismo ser mais transparente, e do outro, a sociedade também buscar informações em veículos profissionais, porque, como eu mencionei, os veículos profissionais têm mecanismos de correção, ao contrário de pessoas comuns nas redes sociais. José, para a gente terminar, pensando em formador de conteúdo e quem recebe isso, muito dessas notícias falsas, elas acabarem sendo exploradas por pessoas e jornalistas, muitas vezes, mal intencionados, maus jornalistas, é porque a outra ponta, quem recebe isso aí, o receptor, ele não busca se informar, ele não tem a qualidade na informação, ele não tem o interesse na informação suficiente, e acaba sendo uma presa fácil quando cai numa armadilha como essa? Eu acho que essa discussão é interessante, João, e, de fato, há um debate a respeito de causa e consequência, de onde surge o problema, de quem é a culpa do problema. Eu acho que há várias, há muitas variáveis aí que a gente poderia levar em conta. O que eu acho que é determinante do lado do cidadão é justamente desconfiar, do mesmo modo que se desconfia, e é saudável que seja assim, que se desconfie de determinados veículos ou de determinados jornalistas, porque o jornalismo também não é algo que esteja livre de críticas ou que não possa ser criticado, nada disso. Ele precisa e deve ser criticado, claro, dentro de uma relação mínima de civilidade. Mas, ao mesmo tempo, é preciso desconfiar do conteúdo que chega via redes sociais. A gente já viu estudos ou mesmo depoimentos de pessoas dizendo ah, eu não sei se esse conteúdo é verdade, mas eu concordo, então vou passar para frente. Será que é assim que a nossa sociedade precisa tomar suas decisões? com base em conteúdos que a gente não sabe se é verdade? Acho que aí cabe também ao leitor colocar um pouco a mão na consciência e pensar que tipo de produto ele está consumindo, que tipo de conteúdo está chegando até ele, principalmente o que ele está repassando. Pensando quem é essa pessoa que produziu esse conteúdo? Onde ele mora? Quais são os interesses que estão por trás? Ou seja, o mesmo grau de desconfiança que se tem com a imprensa, que eu acho que, de novo, é saudável, que se tenha também com esse produtor de conteúdo que está solto aí na internet, muitas vezes produzindo conteúdos altamente problemáticos. José, eu queria te agradecer por dedicar um tempinho aí, deixar os afazeres ali para a gente bater um papo sobre algo que é importante, algo que é fundamental, principalmente nesse momento que a gente vive e que as pessoas precisam saber, precisam se prevenir contra essas notícias falsas, para que elas também possam tomar a melhor decisão, principalmente pensando no futuro do nosso país. Obrigado, viu? Eu que agradeço, João. Então está certo. Eu também agradeço você que esteve com a gente durante toda essa semana, lembrando que na segunda-feira a gente está de volta, todos os conteúdos estão em nossas redes sociais, você procure lá TV Setorial, TV Novo Tempo, e na segunda-feira ao meio-dia a gente está de volta, tá certo? Um ótimo final de semana para você, segunda-feira ao meio-dia a gente se encontra. Tchau. Tchau. Tchau.